Eu só fico chateado desses caras que falam que é thug, falam que é thug, tá ligado? Os caras só usam regata e não pipem, não pipem, não pipem, não pipem Lote na minha bolsa, com fumaça na mente, usando drugging Minha casa só para, as mais gostosas, um food drugging Menor a tiro, aqui a fa... Minha casa só para... Minha cara tá suja, eu sei lá, tá morrgido Deixa eu chifar, mulher, mano, vamos lá Por isso que esse nome pega Caralho! E eu só me filatei Não acerti, trabalhando eleito Cena 1, tomada, tráfico Corta Não vai dar merda porque eu sou puro plug Lote na minha bolsa, com fumaça na mente, usando drugging Minha casa só para, as mais gostosas Visão Ai, é o Troy Valeu, diretamente da Cidade de Deus Na 13, na 15 É a nós, tá ligado, não? E eu tenho 19 anos Estamos aí hoje para uma entrevista com o vilão E eu vou explicar um pouco para vocês, tá ligado? Dessa personalidade estranha que eu tenho Vai, mulher, não vai dar merda porque eu sou puro plug O Troy, cara Acredite ou não, o Troy é uma entidade Eu, veja bem, eu sou o Pablo Alexandre Gothic Troy Soares Esse sou eu O Troy foi uma entidade que apareceu, tá ligado? Porque o Pablo era um cara frágil, um cara idiota, tá ligado? Ele não sabia que queria direito, que ele tentasse fazer, ele acabava desistindo de um jeito ou de outro Porque ele não tinha força, ele não tinha autoestima, ele era fraco, tá ligado? Então o Troy apareceu para resolver as coisas E aí a gente fez o contrato, tá ligado? E ultimamente tem dado certo Quando meu pai morreu Os meus tios para Para poder melhorar O meu luto Para poder suavizar O meu luto Eles me deram um CD do Hip Hop dos anos 2000, tá ligado? Eu sempre escutei todos os tipos de música Eu sempre escutei todos os tipos de música na minha vida Por causa da minha família, muito eclética Porém Com oito anos de idade que eu comecei a fazer freestyle Eu e Hope Eu e Hope O meu dread, a gente fazia freestyle E frente à casa do tio dele, em cima de uma mesa de madeira Com os microfones lá Oito anos de idade, enquanto vocês Tavam brincando de backseat, eu tava fazendo freestyle, porra Não ser esquecido Acho que Se eu for esquecido Vai querer dizer que eu falhei Vai querer dizer que eu não fui bom o suficiente, sabe? Quero ser reconhecido pela minha música Ou pelo ser humano que eu tô buscando ser Que eu tô sendo E eu não quero ser esquecido Eu já conquistei foi ontem, ontem e ontem, velho No palco No Partido Verde, tá ligado? No Circo Boa Guba Lá dos Arcos da Lapa É, mano, eu estreei lá no meu primeiro show grande Isso pra mim já me conquistei enorme Outra conquista que eu tive foi de blindar a minha mentalidade Agora eu não preciso de motivação Eu não preciso de pessoas que me bajulham Eu não preciso de nada dessa merda Ninguém aqui quer súdito Eu quero amigos Eu preciso de lealdade Então eu já conquistei a mentalidade blindada Eu não preciso de motivação Agora nada vai me fazer parar Porque eu tenho resiliência E eu sei o que eu quero E nada mais para adiante da E isso é uma conquista pra mim, tá ligado? Reconhecimento, mano, tá ligado? Talvez eu não estoure em tão pouco tempo Estore em um nível astronômico Igual como todos almejam em tão pouco tempo Mas eu tô conquistando o respeito de onde eu moro Respeito da cidade de Deus, tá ligado? Isso pra mim é muita coisa, velho Aqui é... Eu amo esse lugar, tá ligado? Eu vivo aqui, nasceu e cresceu realmente Então a gente tem que estar por dentro de tudo Então primeiro eu quero passar Poder falar com todo mundo Ter o respeito do Eduardo Velho Do Eduardo Matuto Pra depois eu querer Reconhecimento lá fora Próvisão? Prases Prases Uma resenha privada Os cria, né, meu? Quando nós vamos sair, cara? Quando nós vamos sair por alguma coisa Ultimamente os rolês tem sido mais... Maneirinho, tá ligado? Os rolês tem sido mais produtivo Mas quando é por aqui pela favela Tem desabafo, tá ligado? As batalhas em si A batalha é trabalho Porém, mano, depois que o trabalho foi feito É só a marola o tempo todo Tem o gelo Tem a via show da 13, tá ligado? Tem o baile do Karatê E... Mano, onde o norte tiver parado assim Já vai ser uma festa de qualquer forma, tá ligado? É bom isso É Agora eu tô no lovezinho Olha, eu tô no lovezinho É que tá romântico Talvez muitos não entendam Mas carregaram um certo tipo de fardo As pessoas esperam que você seja bom A partir do momento que você fala Que é daqui, tá ligado? Você já consegue um tipo de atenção a mais Aqui é um lugar muito histórico Cerematograficamente Culturalmente Historicamente, tá ligado? De qualquer forma Aqui é muito grande Então quando você tá aqui Se você tá falando Tá bom, sonho-me esse daqui Ok Ou você vai ser muito bom Ou você vai ser muito bom Tá ligado? Não existe Não existe essa média Tá ligado? Hoje vão te conhecer como Já viu aquele menor lá da Cidade de Deus? Ou eles vão te conhecer como? Aquele menor lá da Cidade de Deus Ah, pô, ele é tio Tá ligado? Eles vão te conhecer de um dos dois jeitos Então você tem que dar seu jeito Ó, olha só Real Plug É ou o cara Que fornece O que você Tá precisando Tá ligado? Ele fornece aquilo Ou ele vende aquilo Ou ele finge que vende aquilo Tá ligado? Ele diz que é Mas, por exemplo A gente conhece muito o HellTang Não tem nada a ver Nada a ver com o Roda Sena Tá ligado? O Hell Plug é o cara que fornece O cara que tem o contato Ele é humano Muito, muito provavelmente Ele é o Matuto Tá ligado? Ele é um coroa já Mas, né? Ultimamente tá aparecendo muito Hell Plug Por aí É, pois é Tem quantos girassóis nos jardins Tem a do Gás A RCCLD Batalha dos Cria Batalha dos Cria Eu tenho a Avação Favela Já acabou Seleiro Seleiro E se for falar em quantidade É foda mesmo Tem uma batalha boa Já tá Pro Plug Tá no YouTube É só ir lá ver Pesquisar lá Troi Vou botar Pro Plug Depois Ou se quiser me seguir no Instagram TroiGots Vai tá lá na minha biografia Tá Pro Plug E tá vindo mais coisas Tá vindo Uh, você me deu a oportunidade De responder Ok, olha só Agora eu vou explicar O que é ser um vilão O que é ser um vilão Palma Calma aí, teu estilo Eu acho que teu estilo Tá passando Agora tem que esperar Olha, por causa do TZ Deve tá gravando Dá o knife Dá o knife Tudo ao vivo Eles não param de passar por aqui Então, eu agradeço já A oportunidade de poder me explicar disso Porque agora eu vou poder falar Ser o vilão É nada mais nada menos Que uma cláusula do contrato do Troy Que eu não li direito Sabe por quê? Porque, bom O Hope Eu ganhei a Batalha do Gás Depois do Hope Ganhou a Batalha do Gás E foi pro Tank Depois eu ganhei Depois do Hope A edição Depois o Tio Fio ganhou Que foi depois de Botanbogo Ele voltou Ele ganhou Que eu até perdi pra ele E depois eu ganhei duas seguidas Depois desse histórico ótimo Eu tô começando a perder na primeira fase Seguidamente E as pessoas Estão me ganhando Falando Tomar contra a sua vida Falando Sei lá o que Tu correu do 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 MKZO Cara, ó Já vou deixando bem claro MKZO Esses fãs falam assim Vocês são tudo otário Já deixando claro Eu não fico me escondendo Atrás da organização Pegou a visão Que eu tinha que resolver na rua Eu vou resolver na rua E esses otários sabem muito bem disso Essa merda aqui não é um jogo, filho Isso aqui não é um jogo Se fosse o jogo Nós já tínhamos zerado Eles sabem disso Há muito tempo Pegou a visão Ser vilão Não é nada mais nada Mano Eu tô batendo na ferida Eu falo a verdade Talvez vocês querem pensar Talvez vocês querem falar uma coisa Pro MC Que eu tô batalhando Mas vocês não tem coragem de falar Mas eu falo Eu bato na ferida E eu tô batendo na ferida Até que ela seja vista e sarada Pegou a visão, mano Porque Essas pessoas que estão se aliando Pra poder Afastar um inimigo forte Elas estão se dando a mão aqui, ó Então vamos nessa, mano Tá ligado? A fofoca com a mulher com o Troy É maravilhosa Porque não tem nada a ver contigo Só quando for entre eles Aí que vai dar a merda Pegou a visão, mano Então ser um vilão É nada mais, nada menos que As pessoas gostam de mim, né, mano Mas senhoras, meu Deus Eu tô teiga com isso Exato É muito significativo Criar um personagem Que é um enredo Você tá ditando Sua própria história Entende? Você tá fazendo isso com você Tá se dando uma nova oportunidade Mas você só não pode confundir Você tem que conciliar Entre a sua pessoa E o artista Isso é um assunto clichê Mas é sempre bom falar Você tem que conciliar Se você for artista o tempo todo Depende totalmente do artista que você é Tá ligado? Você tem que saber conciliar Porque muitas pessoas confundem E acabam se perdendo no personagem Cante o que vive Tá ligado? Fala o que você vive Pra depois se mudar a merda Sim Porque Eu Quando Tava Desistindo do rap Por causa de muita desilusão Muita Muitos estressezinhos Eu não gosto Que ninguém brinque com o meu sonho Eu não admito Que ninguém brinque com o meu sonho Tá ligado? Eu não admito Talvez eu possa se entender mal Talvez eu possa ser agressivo Às vezes Mas eu Eu não admito Que ninguém brinque com o meu sonho Porque Eu dou a vida Por essa parada Então quando eu quis existir Eu tinha muita desilusão E muito pouco apoio Foi aí que eu criei a resiliência Quando eu criei a resiliência Aí eu consegui paz Eu consegui Falar Tá bom Eu preciso de mim E se eu tiver A minha mãe E a minha família Me apoiando Eu não preciso de mais nada Tá ligado? Muitas pessoas de turismo Não tem esse apoio Mas não tem Eu tô tendo essa oportunidade E não posso falhar Tá ligado? Às vezes as pessoas forçam Uma vida sofrida Pra poder ter uma história de rap De uma visão Mas é Realmente Eu tenho a vida sofrida Vou te falar Não é nada bom Não é nada bom É isso É O Gote mano Ficou Ficou pra família Dos meus tios Tá ligado? Na verdade Esse vulgo É do meu tio Tá ligado? Do meu tio Carlos Os caras sempre chamam ele de Gote Eu acho ele muito bravo Sempre que ele bravo Então eu queria ser apelido Pra mim também Tá ligado? Só que O Gote Ele tinha muito Flow De Dudu Com uma identidade Meio sem nada a ver Ele não sabia muito bem O que ele queria falar Ele não sabia muito bem O que ele tava fazendo Então o Gote Deu uma recuada E fez o contrato com o Troy Aí ele voltou diferente Sabendo o que que é Você não precisa Meio de enganado Você não precisa Ficar aceitando migalhas É difícil mano É Dói Dói muito Dói muito Só que mano Sempre tem um jeito Sempre tem um jeito Tua visão mano Você consegue realizar O que você quer Você apenas tem que trabalhar mais Você tem que trabalhar mais O cara te chamou de ruim O que que vale mais a pena? Você se importar Ou ele tá te chamando de ruim Ou você treinar E mostrar pra ele na prática Que você é melhor Não queira ser melhor do que os outros Seja melhor do que você A cada dia Os caras me consideram como vilão Muito antes de eu ser o vilão Porque eles pensam Que eu quero Que eu quero tá no topo E que todo mundo só fala de mim Não filho Se vocês tão evoluindo Foi porque eu forcei vocês a evoluírem Mostrando que eu tava melhor Eu quero todo mundo rimando muito Eu quero todo mundo com a melhor música Eu quero todo mundo com um hit Todo mundo com dinheiro Pra favela Pra favela ter nome Pra favela ter bagagem Temos uma visão Temos um fardo enorme Que temos que carregar E não tem como fugir Não fio Não fio Eu tatuei isso aqui na pele Que é pra nem ter onde correr A gente não tem pra onde correr Com o tempo as coisas só pioram Então nas letras A gente tem que passar a realidade A gente tem que passar Não isso, isso, isso Mano Você tem que pegar os seus sentimentos E expressá-los Da melhor forma possível Pra outra pessoa Pra ouvir sua mensagem E se identificar Quando a gente morre As nossas riquezas ficam aí Mas diferente das nossas músicas As riquezas vão ser gastas Vão gastar o dinheiro que ficou As nossas músicas vão ser ouvidas Essa é a diferença A gente tem que deixar uma mensagem Então dá pra fazer trap Dá pra curtir Mas dá pra conscientizar também Tá ligado? Dá pra fazer isso tudo Então, mano Você não precisa de motivação Você precisa de resiliência Em tempos de paz Você tem que pensar na guerra Como Maquiavel A função é o Troy É a tropa do Orgulão Os heróis tá fudida